olá pessoal bem vindo ao meu canal e hoje vamos trazer uma dica pra vocês aqui de como enquadrar o fundo de 3 milímetros no seu móvel e quem quiser mais dicas sobre mais coisas siga a gente nosso canal ok beleza então bom pessoal é iniciamos pregando de um lado tá o fundo é nesse caso que estou usando o fundo de 3 milímetros pregando com preguinhos de 10 por 10 com cabeça viu pessoal lembrando que se fosse fundo de 6 milímetros não poderia acontecer a dessa maneira pregar é bom e agora depois que pregamos um lado nós fazemos é em diagonal observei desse lado aqui até aquela outra ponta de lá a gente vai medir para poder enquadrar certinho olha aí tá vendo aí ó tá dando mais ou menos em 45 por aí do outro lado também tem ficado do mesmo jeito ou seja a gente faz um x em cima do móvel entendeu fazendo a medida com o metro a da mesma posição que eu peguei aqui desse lado eu pego também lá de cima tá faça medição faça xizinho se enquadrou ficou tudo certinho então agora eu começo a pregar de novo outro lado a gente continua pregando para vocês terem essa noção aí e não deixando de maneira nenhuma sair do esquadro pessoal ok e vai acontecer né de um lado a gente acabar tá é sobressaindo e aí o que eu fiz eu usei a lixa e essa aí seria a parte de cima do móvel por isso deixando essa maneira pessoal tá meio até despretensiosamente né meio descuidado mas é uma maneira da gente é corrigir essa questão aí aí eu bati com o martelo na pontinha que tava já precisando né colocar essa peça nesse cantinho e aí nós temos aí a finalização do móvel no esquadro certinho usando o fundo de três milímetros tá e aí e aí e aí e aí Obrigado.